No próximo capítulo da novela, A Caverna Encantada. Após sofrer um demérito, Lavínia se isola e acampa no pátio do colégio. Dodô acredita que Safira foi enganada por Ana e Moleza, pensando que eles só assinaram o contrato para sair da armadilha. Safira acha que Ana retornará para a Caverna Encantada, já que o rádio do pai está no local. Norma e Elisa treinam para o Sol de Talentos, criando os nomes artísticos MC Normaliza e DJ Eloque. Enquanto as meninas se preparam para o Sol de Talentos, Gabriel leva os meninos para pintar e reformar a fachada do colégio. Norma dá início ao Sol de Talentos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto